Bom, então, né, continuando aqui a minha história, né, então essa passagem foi muito interessante, foi muito interessante. Você lembra que eu contei pra vocês que logo que publicou, eu fui lá no Dr. Norman Oren Trich, vocês lembram do que eu contei? Que é um papa da dermatologia, ele que criou a Clinique, pra quem é dermatologista sabe bem o que é a Clinique, e pra quem não é dermatologista também sabe, porque a Clinique é gigante, é maravilhosa, que é um produto pra pele alérgica, né, esse é o slogan deles, a Clinique é super neutra, não tem cheiro, enfim. Eu estava lá com o Dr. Oren Trich, que eu fiquei 15 dias na clínica dele, e um momento ele fala assim, doutora, só pra explicar, senhora, a gente tem uma sala, que é uma sala VIP, que só entra os pacientes VIPs, então só pra avisar a senhora que esse é um paciente VIP, né, mas como a senhora me falou daquelas injeções na cabeça, pra queda de cabelo, e eu achei muito interessante, então eu gostaria que a senhora fizesse nesse paciente. E eu falei, claro, Dr. Norman, essa técnica do cabelo eu aprendi há muitos anos atrás, 1987, a primeira vez que eu fui aprender na França, eu fiquei com um médico em Bordeaux, e ele ensinou essa técnica do cabelo, que são injeções com vitaminas que você aplica no couro cabeludo pra alopecia androgenética, os carecas, pra alopecia androgenética, fluviotelógeno agudo, crônico, vários problemas de queda de cabelo. E funciona porque você põe um remédio perto do bulbo e você consegue melhorar bastante. E aí eu entrei na sala. Adivinha quem era o paciente? Pensa aí, vou dar 30 segundos, pra vocês pensarem. Era o Donald Trump, tá bom pra vocês? Ele não era o presidente dos Estados Unidos, mas ele era o Trump. E aí na hora que a gente estava entrando, ele falou assim, acho que a senhora conhece, né, ele é o dono da Trump Tower, a senhora já foi visitar? Eu falei, ah, claro, né? Então você imagina, eu tenho que fazer uma mesocapilar no Donald Trump. Gente, tremia a minha mão. E ele enorme, né, pra poder chegar na cabeça dele. Mas foi assim, fantástico e inesquecível. Mais uma história inesquecível.